Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Beto e hoje eu tô aqui pra falar dela, que gera muita polêmica, que é cancelada toda hora, que causa sempre por onde passa, mas que também representa o Brasil em todos os lugares. Anitta. Apesar de ser um dos grandes nomes do cenário nacional e estar apostando bastante também na carreira internacional, será que a Anitta está entre as pessoas mais ricas do país? Qual será que é a fortuna da Anitta? Claro, a gente não pode falar aqui exatamente o quanto ela tem na conta e bens declarados, até porque a gente não tem essa informação, mas dá pra gente chegar perto aí de uma estimativa, né? Mas antes de começar esse vídeo e eu trazer aqui alguns detalhes, algumas curiosidades pra vocês, já curtam aqui embaixo e se inscrevam no canal pra dar aquela ajudinha. Então é isso aí, vamos lá! Bom, vamos começar então falando um pouquinho mais sobre a carreira da Anitta. Depois de muitos anos de carreira aqui no Brasil e vários hits, né? Depois de se tornar uma cantora consolidada no mercado nacional, a Anitta tá apostando bastante no mercado internacional agora. A gente sabe muito bem que ela nunca fica parada, tá sempre se envolvendo em novos projetos, como por exemplo em 2018, que ela lançou o projeto Checkmate, onde ela soltava um clipe por mês, o que acabou ajudando muito a carreira dela e tornando ela um fenômeno ainda maior. Em seguida, em 2019, o álbum Kisses chegou como sucessor do Bang, que foi lançado lá em 2015, e agora, em 2021, estamos dando início à era Girl From Rio. Apesar de tanta dedicação aqui no Brasil e também pra conquistar o mercado latino, a verdade é que pra ela fazer um grande sucesso nos Estados Unidos, como ela pretende, é como se ela estivesse começando a carreira do zero. E o disco Girl From Rio vai ser exatamente isso, como se fosse a porta de entrada dela pro mercado norte-americano. É como se ela chegasse realmente com um cartão de visitas, né, com algumas músicas que agradam eles, dizendo, olha só, toma aqui, viu? Sou Anitta, tô aqui. Então ela tá se apresentando nesse momento pro público dela do exterior. Por conta disso, gente, é necessário um investimento muito grande e muito alto. Por exemplo, só o clipe de Girl From Rio, que foi gravado em cenários como, por exemplo, o Piscinão de Ramos e em estúdio, né, com aquele fundo de Copacabana, né, Pão de Açúcar e tudo mais, só esse clipe tá estimado em cerca de 2 a 3 milhões de reais. Sendo ele três vezes mais caro do que o Megusta, que antigamente era o clipe mais caro da carreira da Anitta. Sobre isso, a Anitta chegou até a contar que ela chegou a se estressar muito quando viu o orçamento pela primeira vez. Durante uma entrevista pra uma revista, ela disse o seguinte, é o clipe mais caro e rolou um barraco algumas semanas antes de gravar, porque o orçamento era ainda maior. Eu fiquei tipo, meu Deus, gente, dá pra fazer um filme inteiro com esse dinheiro. E falei mais, acham que meu dinheiro é capim? Dá em árvore? Dava pra fazer uns cinco clipes com essa grana. E isso foi o que ela disse durante uma entrevista aí na internet. Mas é isso, né, gente, acaba sendo caro mesmo, porque tem que pagar locação, tem que pagar figurinos, tem que pagar figurantes, ator, produtor, diretor, equipe de câmeras, enfim. É uma pá de coisa que se precisa pagar pra produzir um clipe tão bem feito como a Girl From Rio. Então, pra ter um resultado tão genial quanto o que ela tava querendo, tinha, lógico, que desembolsar uma boa grana. Mas se a gente for parar pra pensar, acaba sendo bem nisso mesmo que a Anitta geralmente gasta o dinheiro dela. Tipo assim, a gente sabe que ela é uma das brasileiras que mais lucra com publicidade no Brasil. Mas a gente vê também que a Anitta não é uma pessoa que investe muito em bens materiais, ela investe muito no mercado financeiro. Aqui no Brasil, a gente não vê ela, por exemplo, ostentando mansões, carros muito luxuosos, nem coisas do tipo. Sem contar que alguns portais aqui na internet afirmam até que a Anitta tem apenas dois bens declarados no nome dela, que seriam a casa, né, a mansão onde ela mora, num condomínio de luxo na Barra da Tiuca, no Rio de Janeiro, e também um carro. Então, assim, grande parte do dinheiro que ela ganha com o trabalho dela, lógico que ela deve ter ali, né, a sua segurança, mas grande parte dele é investido mesmo no mundo da música e bastante também na produção de videoclipes, como eu tava contando pra vocês. Outro grande marco da carreira da Anitta, por exemplo, é o clipe de Vai Malandra. Ele é um dos grandes sucessos dela, é um dos grandes marcos, né, eu acho que pra mim é um dos clipes favoritos dela. E ele chegou a custar, gente, cerca de 500 mil reais. Mas é claro, esse custo tão alto, ele não existe só por conta da locação, dos figurinos e tudo mais, mas principalmente por conta da contratação do Terry Richardson, que é um grande nome, né, aí do mundo da produção dos videoclipes, ele já produziu clipes de várias divas, e também a equipe que ela contava na época com mais de 120 pessoas, e uma galera que foi contratada pra ser figurante, né, pra aparecer de fundo e pra estar naquelas cenas lá com ela na favela. Então, esse clipe acabou custando bem caro por conta disso. Mas voltando a falar um pouco mais sobre os ganhos publicitários da Anitta, somente em 2019, ela ganhou cerca de 80 milhões de reais. E a gente sabe, né, a imagem da Anitta, ela é associada a muitas marcas, como, por exemplo, a Skol Beats, onde ela atua também como head de conteúdo, né, ou seja, como diretora criativa. Então, em tese, ela funciona ali como a cabeça criativa, né, como a pessoa que dá as ideias e que faz aquilo acontecer. Ela também tá lá com o rostinho dela sempre em outras grandes marcas, como, por exemplo, a Adidas, a Samsung, a Claro, Renault, Itaú, Ipanema de sandálias. Então, são muitas marcas. E aí, gente, tudo depende do pacote que aquela marca acabou contratando com ela, entendeu? Vale lembrar que tem algumas ocasiões que a Anitta realmente tá muito inserida no cenário daquela marca. Então, ela faz muitos trabalhos, ela aparece com aquela marca toda hora. E também tem outras situações que ela só posta uma postinha ali no Instagram, fazendo uma propagandinha. E é isso aí. Então, o cachê depende muito disso. Aí, em 2019, quem também divulgou dados super importantes, né, dados financeiros muito importantes sobre a Anitta, foi o Léo Dias, né? Porque ele tá sempre metido no meio dessas coisas. Ele revelou que naquele ano, a Anitta chegou a faturar cerca de 27 milhões de reais com o cachê dos shows dela. Gente, isso é uma grana. Meu Deus, é muito dinheiro. Nossa. Ai, que sonho. Mas, se você tá achando que 27 milhões de reais é muito, tem alguns veículos aí pelo mundo que estimam a fortuna da Anitta como sendo muito maior. Em 2017, por exemplo, uma revista chamada People With Money acabou listando a Anitta como uma das cantoras que mais ganha dinheiro no mundo, com faturamento de cerca de 82 milhões de dólares por ano. Ou seja, cerca aí de quase 300 milhões de reais. E, segundo a revista, a fortuna total dela, gente, giraria em torno de quase aproximadamente 800 milhões de reais. Tá bom pra vocês? Mas, naquela época, muita gente também ficou chocada. Eu fiquei, tipo, sem reação quando eu vi. Porque, né, quando a gente vê alguma coisa na internet, a gente até pesquisa fontes e tudo mais, mas a gente acredita muito em alguns portais. Então, eu fiquei muito chocado. Mas, logo em seguida, a própria Anitta apareceu nos stories rindo da situação e dando a entender, gente, que ela também não sabe de onde saiu todo esse dinheiro. Mas e aí, o quão rica vocês acham que a Anitta é? É claro que isso não diz respeito nem a mim, nem a você. Mas, gente, não vamos mentir, né? Óbvio que bate aquela curiosidadezinha. Então, me digam aqui nos comentários. E não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais, e também mandar pra um amigo que é fã da Anitta e que adora uma fofoca sobre os famosos, que eu tenho certeza que ele vai adorar assistir esse vídeo também. Então, é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.